A Defesa Nacional é uma das metas do programa da nova indústria brasileira. Os industriais ressaltam a necessidade de mais recursos para o setor. Na opinião deles, o ideal seria algo em torno de 2% do PIB. A justificativa é que isso ajudaria a reforçar a soberania e o poder de decisão do nosso país diante do mundo. A reportagem é de Danilo Moliterno. Os caminhos para o avanço da indústria de defesa foram tema de debates em evento que reuniu o setor no Rio de Janeiro. O governo federal finaliza desde 2023 que a indústria bélica é uma de suas prioridades no desenvolvimento do setor. Dentre os eixos do novo PAC, Defesa é o quarto que recebe mais recursos, com quase R$ 53 bilhões em investimentos públicos previstos para os próximos anos. E no Plano 9 Indústria Brasil, o programa que traz as diretrizes do governo para o desenvolvimento do setor, a Defesa é um dos destaques. A meta da gestão federal é obter autonomia na produção de 50% das tecnologias críticas para o segmento até 2033. Os industriais defendem que o investimento para a inovação em defesa reforça a soberania e o poder dissuasório do país. O segmento aponta ainda que tecnologias desenvolvidas com fim bélico, por vezes, transbordam para atividades civis. O exemplo clássico é o GPS, sistema de localização. O diretor de fabricação do exército, o general Tales Villela, defendeu que, para viabilizar estes avanços, o Brasil deve aumentar o orçamento destinado ao segmento. O desejo do setor é que os aportes alcancem 2% do PIB. Eu acredito que se a gente tivesse mais previsibilidade orçamentária, certamente as respostas seriam muito mais positivas. É um sonho a gente chegar a 2% do PIB, naturalmente, para ficar em padrões JOTAM, em padrões internacionais. Ao longo do século XX, o Brasil gastou cerca de 1,5% do PIB em defesa. Enquanto isso, a média mundial ficou em 2,3% do PIB, mesmo antes da guerra na Ucrânia. O chefe do preparo da Força Terrestre, general Fabiano Lima de Carvalho, também defendeu a destinação de recursos para a área. Ele explicou como os simuladores, resultado de investimento em inovação, vêm ajudando as forças a treinar tropas e, ao mesmo tempo, economizar recursos. Quando a gente simula, por exemplo, uma tropa em ação contra uma outra tropa fictícia, eu consigo ver ações e reações usando os simuladores sem expor a tropa aos riscos inerentes à atividade. Além dessa vantagem do risco, tem a própria economicidade. Por mais que a gente gaste na aquisição dos simuladores, ele se paga a médio prazo. Um centro de adestramento por ano economiza mais de 11 milhões só em tiros que deixam de ser executados, com quase o mesmo realismo.